Uma panificação que fica no bairro do Vergel do Lago, essa panificação foi interditada por funcionar fora das normas sanitárias. Durante a inspeção, os fiscais da Vigilância Municipal acabaram flagrando um ambiente insalubre, péssimas condições de higiene e equipamentos fora dos padrões sanitários. Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo para que ela possa contar para a gente como é que tudo isso aconteceu. Mônica, quem é que não quer um pãozinho quentinho, não quer tomar um cafezinho, aquele sanduichinho, aquele, como a gente chama, o bauruzinho, aquela coisinha, aquele pãozinho com queijo, enfim. Mas, será que a gente não está vendo o que está acontecendo lá para trás? Era isso que as pessoas tomaram um susto quando viram essa fiscalização da Vigilância Sanitária de Maceió, Mônica? Pois é, Wilson. Muito bom a gente chegar na padaria. As equipes de reportagem, acho que todo mundo vai concordar comigo. A gente, durante uma pauta e outra, a gente para na padaria, compra um pãozinho, um pãozinho francês, um pãozinho doce. Com mortadela, para mim, é o melhor, tá? Pão doce com mortadela. Mas, ela está ficando cada vez mais perigoso, né? A gente parar numa padaria porque a gente não sabe como é que está na parte de dentro. Às vezes, na parte de fora, está bem arrumadinha, mas você não sabe como é que estão os equipamentos, como é que está a higiene. E nessa padaria, que foi interditada no Vergel do Lago, tinha muita umidade, mofo, condições nada agradáveis, né? Para que pudesse oferecer um produto de qualidade para os consumidores. Segundo a Vigilância Sanitária, em dois anos e meio, já foram interditadas 31 padarias aqui em Maceió. Quem vai explicar para a gente como é que estava o estado dessa padaria no Vergel? O Ayrton Santos, ele que é coordenador da Vigilância Sanitária de Maceió e que terminou sendo interditada, né Ayrton? Quais eram as condições que vocês encontraram nessa padaria? Boa tarde. Boa tarde, Mônica, o Wilson Júnior e todo o povo de Alagoas. Boa tarde, coordenador. A planificação estava fora dos padrões da Vigilância Sanitária, a higienização precária, equipamentos sem condições nenhuma, paredes mofadas. Portanto, um local muito insalubre, é risco sanitário, a Vigilância Sanitária interdita e ele terá 30 dias para se adequar com as normas sanitárias, pagará uma multa de R$ 180 a R$ 19 mil. Como é que vocês chegaram até essa padaria? Foram denúncias realizadas diretamente à Vigilância Sanitária? Nós chegamos por fiscalizações de rotina. Nós estamos fiscalizando Maceió inteiro, aqui são praticamente 500 planificações aqui em Maceió e nós estamos, são fiscalizações de rotina. Porém, pode também ser fiscalizações através de denúncia também. Todas as denúncias são sigilosas pelo nosso WhatsApp 8752-2000. Ayrton, quando vocês vão até uma padaria, fazem a fiscalização e terminam interditando pelas condições da padaria, do local, quanto tempo vocês dão para esse estabelecimento para que ele possa entrar nas normas, entrar nos padrões para que vocês possam liberar novamente? Pois não, Wilson Júnior, o importante é que todos os empresários no ramo de panificação e queimação, eles respeitam os nossos consumidores, eles têm que respeitar, realmente usando produtos de qualidade, produtos dentro do prazo de validade e, sobretudo, o estabelecimento, Wilson Júnior, tem que ter higienização em qualquer segmento, principalmente panificação. Portanto, eles terão 30 dias para se adequar com as normas sanitárias, mas ele poderá ligar antes para a vigilância sanitária e a gente manda novamente uma equipe para ver se está tudo dentro dos padrões e a gente desinterdita a panificação. As fiscalizações, elas são realizadas independente de denúncias ou vocês fazem isso sistematicamente, toda semana? Como é que funciona? Só por denúncia ou vocês buscam, é uma busca ativa desses estabelecimentos? Nós fiscalizamos aqui em Maceió 80 segmentos, as fiscalizações poderão ser através de denúncia ou fiscalizações de rotina. Nós cuidamos aqui de hospitais, clínicas, laboratórios, no segmento também de produtos, alimentos e isso é importante que as pessoas, nossos consumidores também denunciem pelo WhatsApp 8752-2000 que o melhor fiscal é o nosso consumidor. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Ayrton Santos, coordenador da Vigilância Sanitária de Maceió. Vou lembrar aqui para vocês o telefone que ele acabou de passar, está para você anotar, dá tempo de você anotar aí o telefone da Vigilância Sanitária, caso você tenha denúncias de algum estabelecimento para fazer. É 8752-2000, 8752-2000. A gente já tinha até lembrado a você que não mande áudio, não liga, ou melhor, não ligue para esse número. Você pode mandar foto, pode mandar vídeo, pode mandar áudio, texto, mas não liga para esse número, tá? Se você puder registrar a ocorrência, puder registrar a irregularidade no estabelecimento que você estiver no momento, manda para esse número, 8752-2000. É muito importante a gente contar com a fiscalização da Vigilância Sanitária, né, Wilson? E também com o apoio da população, que é quem consome aquele produto, quem vai naquela padaria, quem vai naquele restaurante e que percebe que tem uma coisa errada aqui e se conseguir registrar, é bom passar para a Vigilância Sanitária para cuidar da sua saúde e da saúde do próximo. Voltamos ao estúdio. Muito bem, Mônica. Perfeito. O recado é exatamente esse. Nós somos os maiores fiscais, né? A Vigilância Sanitária é apenas o ponto de ir lá fiscalizar, constatar e trazer ali a punição ou que as coisas voltem realmente à normalidade. Mas o maior fiscal somos todos nós, nós precisamos fazer isso. Por isso que esse telefone que a Mônica está passando e que o coordenador Ayrton Santos também trouxe para a gente aqui, o 98752-2000, você pode tirar fotos, vídeos e tal e mandar essa denúncia dizendo endereço, tudo certinho, para a Vigilância Sanitária aqui de Maceió. Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouquinho. Agradeço também ao coordenador Ayrton Santos pelo brilhante trabalho tirado de circulação, trazendo mais tranquilidade, né, para todos nós que gostamos de um certo pãozinho. Ô, Alana, eu não tinha combinado, mostra aquelas imagens que nós vimos aqui. O que eu estava tentando entender, esse aqui, não, pode voltar, volta por favor. Aquele primeiro, esse aqui. Só para as pessoas entenderem, na padaria, o padeiro ali, ele faz aquela massa, pega a massa, passa a massa aqui, não é isso? E essa massa, então, ela passa aqui para poder dar uma amaciada, né? Depois ele tira essa massa, joga de novo por aqui, tal, tal, tal. Depois que ele pega essa massa que passa por aqui, ele joga numa batedeira a massa, aliás, a batedeira é antes de ir para a massa para cá, não é isso? A batedeira é antes. Vamos ver como estava o estado da batedeira. Mostra aí, por favor. Vamos ver se a gente tem aqui. Olha aí, não parece um vaso sanitário? E sujo. Eu pensei que estava no mercado isso aqui. Não, não é vaso sanitário, não. O vaso sanitário está mais limpo do que isso aqui. Isso aqui, gente, é a massa bruta. É zíxter. Foi lá no Véjá para dar... O seguinte, o cara pega a massa, mais crua ali e tal, e joga aqui. E aí ela faz aquela triturada. Só que aqui, depois que faltava a massa, era... Gente, olha que absurdo isso aqui. Aí depois dessa massa, por isso que aquela parte que passava a massa estava ficando amarelada, porque o que vinha a massa aqui, a pessoa que comia dizia... Esse pãozinho tem um gostinho assim, né, douradinho. É ferrugem. É ferrugem. Pelo amor de Deus, gente, isso é falta de respeito total com os seus clientes, né? Enfim, ainda bem que foi tirado de circulação. E a gente continua dizendo, a gente não quer, porque a gente sabe que tem empregos e tudo mais. O que nós queremos e o que a própria vigilância sanitária de Maceió quer, como o coordenador Ayrton falou, é que realmente as coisas fiquem como tem que ser. Quem lida com alimentos tem que ter responsabilidade e cuidados. Olha pra aqui, ó. E aqui tem um negócio dentro, aqui sujo, aqui enferrujado, podre. Gente, pelo amor de Deus, tira, tira que é hora do almoço, tem gente aí que já está enguiando, né? Na Samara. Imagina o cara que vai comendo pão agora, quando ele morder, que olhar... Tá bom, tira daí. Eita, Deus do céu.